Rapaz, você tá nervoso? Não, senhor. E cadê o milagre que eu pedi pra você mostrar aqui? Eu passo a você. Tá aqui, apóstolo. A Carla. Diz assim, rapaz, apóstolo, me chamo Carla. Fui diagnosticada com cardiopatia grave. Quando eu ouvi isso, eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer. E o vira, escuta isso aí que você é do médico? Sim, senhor. É do médico? Sim, senhor. E escuta isso aí, igreja Havaia. E diz assim, fiquei desesperado, sem saber o que fazer. E o médico, percebendo o meu desespero, me disse que conheci alguém que tinha fé para pedir a Deus para me curar. Então, eu perguntei a ele, e ele disse o homem do chapéu pode te ajudar. E continuando, disse assim eu já vi inúmeros casos de curas que pra gente não tinha mais jeito. O médico falou. Sim, senhor. E a pessoa voltar de lá curada. Então, eu fiz isso, apóstolo. O meu marido não acreditava. Disse que iria aí gastar dinheiro. Vinha vender para gastar dinheiro. Exatamente, sim, senhor. E o que eu acho que eu estava falando na cantina ali, não? Você vem para cá para gastar dinheiro, hein? O cara vai no chão, o cara vai na padaria, no cutiquinho, compra cigarro, compra pinga. O galego, o alemão lá de Vila ia comprar piqueira, comprar cocaína. Aí, quando vem na igreja, fica gastando dinheiro, né? É, o que que gasta dinheiro? Dá licença, meu. É, fica quieto aí, olha. Dá licença, meu. Ó. E fica quieto. Estou trabalhando. Eu vou te pegar. O sujeito vai lá, enche a cara de troca. Ele não vai na igreja, né? O que que tá aqui? Vai dar dinheiro na piqueira. É? Vai dar dinheiro lá no campo de carrega. Aqui está plantando a semente. Pergunta para o rei do leite se vale a pena dar oferta na igreja. Pergunta para ele. Pergunta para o fazendeiro. Pergunta para esse homem aí. Se é amigo, né? Vale a pena, pô. Pergunta isso aqui. Escuta isso aí, ó. Quem foi que mandou a mulher vir aqui, igreja? O médico. Quem mandou? O médico. O médico. Continua. O marido falou o quê? E disse assim, que eu ia somente gastar dinheiro. Mas quando fui aí, o senhor tocou na minha cabeça. E determinou a minha cura. Eu voltei no médico. E o médico disse que eu estava curada. Amém. Graças a Deus. O senhor é Deus. Aleluia, gente. O médico. Eu sou quem ainda tem este amanhã. O que é médico? Glória a Deus. O senhor ouve. O médico disse para o meu marido. Eu disse que ela seria curada. Quando chegamos em casa, meu marido logo ligou a TV. E começou a assistir o senhor. E disse, eu vou servir ao Deus deste homem o chapéu também. Marido? Marido. Quanto dinheiro? Quanto dinheiro? Sim, senhor. Falou que era só gastar dinheiro na igreja. Ele vai te dar e-mail. Eu sou fico noitado. Eu sou fico noitado. Eu ia falar noitado na nossa. Eu sou noitado que eles estão escondidos na moita. Eu sou na cartilha. E finaliza aqui, apóstolo. Somos do Piauí. Apóstolo, o nome do doutor é o doutor Márcio. Hoje, amamos essa obra, apóstolo. O doutor me mandou noito. Sim, senhor. O doutor falou, já viu um monte desses milagres na igreja. Ele falou? Sim, senhor. Ele disse. Eu estou falando do Piauí. Eu vou... O doutor, eu estou falando do Piauí, doutor. Nós vamos comer um negócio aí, uma carne de sol, né? Ele só olhava o cartão, tá, doutor? O médico... Porque para a gente não tinha mais jeito. Próximo, por favor. Sim, senhor, apóstolo. O doutor Jusimar, na de Brumenau, ele disse assim. Os doutores estão todos ligados na gente. Sim, senhor, é aquele que... É doutor médico, é doutor advogado, é doutor delegado, é doutor ministro, é doutor... Os doutores estão todos ligando. A TV e acompanhando a palavra de Deus, que bom. É. Glória a mim. Sabe como é que eu me sinto? Sim, bem. Glória a mim. Eu estava com uma reunião administrativa. Eu estou desde as seis e pouco aqui, né? Só que eu estou correndo daqui para fazer uma reunião administrativa. Ela tinha problemas com dívidas da igreja, compromissos, etc, etc. Aí, tinha um doutor acompanhando. Doutor advogado do credor. E o credor é meu amigo. Né? E aí, eu... O Cabeça Branca, que é o meu amigo, que é o credor... Ele falou assim, o meu advogado falou, o doutor que administra lá, a empresa, a televisão, o negócio. Que o senhor tem a palavra fácil. Não é, doutor? Não. Ele falou, nem que meu pai falava. É. Falei, o que que seu pai falava? Agora eu esqueci de falar, né? O que ensina não é a cadeira da escola, mas a poeira da estrada. Doutor falou, eu comi muita poeira mesmo, hein? Meu Deus do céu. Estrada da vida. Achei interessante o que ele falou. O professor tem a palavra fácil, falei? A palavra fácil? Eu não tenho a palavra fácil, mas também não tenho problema pra falar. Se você não parar, me parar, eu falo o que que eu tiro. É. E eu não gosto que escreve nada pra falar, não. Eu não aceito, não tem que escrever pra falar, não. Fui fazer programa na televisão, muitos anos atrás. Aí a diretora veio com o script. O Miguel tava comigo, o bispo Miguel. A diretora veio com o script. A japonesa. Ela falou, seu bispo, isso aqui é tudo que o senhor vai falar. Falei, eu não entendi. Não, o senhor vai estar ao vivo, né? Você quer saber onde é? Na Recon. Ela veio. E ele tava lá comigo, né? Aí falou assim, ó. Esse aqui é o senhor vai falar. Eu vou falar isso aí. E ela tem um programa também na rádio, na cozinha. Eu não vou falar isso aí, nada. Vou falar. Só falar o que eu falei. Eu não sei como falar nada. Deus vai ajudar. Aí, ela foi e reclamou com o chefe dela. Aí o chefe dela falou assim, que a filha... Eu esqueci de te avisar, eu sabia que ele ia aceitar isso aí. Não falto lá não, porque esse sujeito é enxugado. Deixa ele. Aí eu entrei ao vivo. Ah, você lembra, meu filho. Aí entrou outra equipe, veio com um bocinho de arroz, né, menino? Veio com uma broxinha, assim, broxinha. Que negócio? Aí vieram os maquiadores. Eu falei, meu filho, por que isso aí? Não, o senhor tem uma pele muito oleosa. Eu falei, saca meu pé lá. Ah, veio com a cara quase cantando. Quando acabou o programa, que foi almoçar com a chefia, aí um soltou uma piadinha meio sem graça. É, não precisa mais do chefe fazer programa, por quê? Não. Porque o meu deu um ponto, ele deu um ponto e meio, o seu deu dois e meio. Porque também vocês estão usando pó de mar. Você fica lendo o que os outros escrevem, lê o que Deus escreve, rapaz. Amém. O que? O livro deu um ponto. O do chefe, o geral, deu um e meio, o meu deu dois e meio. Dei a mar. Tinha 700 mil pessoas que assistiram ao vivo. Olha, rapaz, evita ficar voltando.